Fala galera, eu sou o Vitor e bora aqui pra mais um vídeo de The Outer Worlds aqui no canal. Galera, o seguinte, nesse vídeo finalmente eu acho que cumpriremos nossa missão principal. Cadê? Diário. E é um estranho numa terra estranha, a gente concluiu, aí vem a energia. Não fizemos essa morra robô, não sei se a gente pode fazê-la agora. E tem um mal ilustrado que é uma coisa do Vigário Max, que eu não faço ideia de como fazer. Eu posso tentar fazer essas duas aqui, deixa eu ver onde é que é essa aqui primeiro. Essa daqui é meio longe. Vamos tentar dar uma olhada, abatedor de alto mecanoide. Vamos dar uma olhada lá, eu espero não encontrar aqueles primatos gigantes que eu encontrei no último episódio. Eles realmente me assustaram. Me assustaram muito. E vamos lá. Não sei o que eu vou ter que fazer, eu tô passando por uns caminhos meio bizarros aqui. Ai! Caraca! Tudo bem, eu tô meio lerdo. Finalmente os efeitos de explosão passaram. Mas que lugar perigoso. Tudo porque eu tô querendo cortar caminho. Ok, vamos explorando aqui aos pouquinhos. Porque eu não sei o que tem aqui perto de verdade. Eu nunca vim pra essa região, se eu não me engano. Ou já vim e eu não sei. Eu não me lembro de ter vindo pra cá. Um saqueador, um saqueador, 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 saqueador. Dois saqueadores. Tudo bem. É... Pavate, vamos matar os caras. Que câmera foi essa no final, hein? Que kill, que kill, que kill. Peguei tudo. Não tem nada. Você tem munição? Eu quero. Você tem trajes? Eu quero também. Não tem nada aqui. Alguma coisa estranha. Eu tô ficando com, tipo, sobrepiso. Eu não tô conseguindo correr. É, porque o meu inventário tá meio cheio, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Esses sabres aqui... É... Essas coisas são bem pesadas. Eu tô pesando demais. Eu vou... Desmontar isso. Ah... Vamos ver. Nossa, a canhão de choque é interessante, hein? Filho de plasma. Ah, Jesus. Essa pistola aqui eu vou desmontar. Ah, o que mais? A pistola de rajada eu tenho uma aqui, que é de 137. Duas... Tem três pistolas dessas. Essa daqui de 131 eu vou desmontar. Essa lâmina aqui também... Ah... Eu tô ficando com sobrepiso. Esse é o problema. Eu posso carregar até 110. Eu tô carregando muito mais que 110, eu acho. Olha lá. Ah... O que mais que eu posso fazer? Esse aqui parece ser valioso. E, ó... Impecável. Então esse daqui vai embora. Nossa, tem vários rifles desses. E é tudo, tipo, a mesma coisa. Então... Vaza. Vaza. Você. E tem mais um aqui. E some. Beleza. Eu tô tentando eliminar justamente todas as peças que estão... Ruins. As daqui, ó, por exemplo. Tem que consertar. Tchau. Não quero consertar. E... Tá. Agora a gente já tá com... A gente pode carregar mais 20 de coisas. Esse aqui pesa alguma coisa? Não, né? O que que pesa tanto aqui que eu tô... Ah, isso pesa. Nossa. Como é que tá a minha armadura? Nossa, minha armadura que eu posso melhorar bastante. Vou equipar essa armadura aqui. Nice. Capacete. Vocês podem ver que, tipo assim... Tá, eu tô gastando um bom tempo aqui, mas esse jogo é justamente... É justamente isso, né? Você... Ficar... Como é que eu posso dizer? Pensando nas coisas. Ele é meio que um FPS RPG... Interessante, tipo, caramba. Eu gosto disso nele. Essas coisas aqui pesam, hein? Tá. Já eliminei um pezinho ali. Esse traje de hibernação posso jogar fora. Tchau. Esse daqui nível 2 pode jogar fora também. Caraca, até isso pesa. Tudo bem. Já tô com 79 de peso. Tô querendo saber se tem mais alguma coisa aqui que eu possa me livrar. Esse daqui não pesa nada. Ótimo. Isso daqui pesa alguma coisa, né? Sim. Pesa. Tá bom. Deixa eu continuar aqui. Vamos ver o que tem ali na frente. Opa, olha ali, ó. Sai da frente, Parvati. Caraca. Ué, só isso? Caraca. É, eu dei um gritinho aqui. Desculpa, galera. Deu um mega gritinho no microfone, mas... Ok. É, essa missão aqui eu tenho que concluir lá com o Ludwig Miller na cidade de Pontágua. Se eu não me engano aqui a gente vai pra Pontágua, ali embaixo. Não, a gente vai pra... Pra base. Pontágua tá logo ali. Que? Quê? Como eu acertei esse cara, assim, de uma vez. Nossa, que louco. Olha isso aqui. Caraca, que legal. Eu espero que no futuro a gente volte pra cá, caso a gente saia daqui. Eu espero que no futuro a gente tenha missões nesse lugar. Porque eu quero dar uma explorada a mais aqui. Parece muito interessante. Olha isso. Olha esse cenário, que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Viu? O jogo, ele é muito... Tipo assim, a direção de arte do jogo, ele é muito boa. Ele é graficamente muito bonito. Vem cá, eu quero conversar. Beleza. Não precisa se preocupar mais com o olheiro. Você derrubou aquele scout com os seus próprios lindos? Puxou seus ópticos e saiu sua cabeça? Na verdade, não me diga. Eu prefiro usar a minha imaginação. Você é um soldado de verdade, eu vou confessar. Mas você é um. E o inimigo é legião. O que você precisa é um equilibrador. Uma arma para atingir o medo em seus corpos mecânicos. Cantina. Lavatório. Diante de uma das toalhas. É isso que eu mantenho escondido todos esses anos. Você escondeu sua arma secreta em um banheiro? É claro, não é? O lavatório é o mesmo lugar que o mecânico tem a necessidade de entrar. Deixa eu ver se você encontrava. Não queria avisar, né? Só queria encontrar, né? Mas... Ok. Tem pergunta, não. Cansei. Quero conversar com você, mas agora não. Apertei a tecla errada. E beleza. Sou um meio anto nesse jogo, né? Tá, eu vou explicar pra vocês porque tem hora que eu aperto teclas erradas. Pra quem acompanhou a minha série de Doom Eternal, se você não acompanhou, por favor, confira um dos cards que vai ter aqui nesse vídeo. Que vai estar referenciando algum dos vídeos da série ou a playlist da série. Eu tô usando uma bind diferente pro meu teclado lá. Eu uso... Eu navego com o meu personagem no ESDF. E aqui eu continuo no WASD mesmo. Eu prefiro não mudar e etc. Isso rebenta com a minha cabeça às vezes. Algo que você está subindo? Nada. Só não me enganar. 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 Outra coisa. Quem estiver assistindo aí, se puder me responder, eu agradeceria. De vez em quando vocês têm problemas com... Você não é um Windows, não é? Tipo... Como eu posso falar? Com o teclado, no caso. Vocês têm problemas... Opa. Tá aqui atrás, né? Como é que eu... Ah, a placa de... Certo. Então, é o seguinte. Queria saber se vocês têm problemas com o teclado, tipo... Aconteceu comigo jogando Doom, acho que nos últimos episódios. E aconteceu comigo também jogando... Esse jogo aqui agora, por exemplo. Que eu... Tenho alguns problemas com o teclado de vez em quando, que ele... Ó... Ele dá um lag, tipo, na hora de apertar. Basicamente é o seguinte. Eu dou um put pra ele, eu dou uma série de comandos, por exemplo. Quando você está movimentando em batalha, que você tem que ficar... Dando strafe pra um lado, um pro outro, ou movimentando, às vezes, pra frente, etc. Tem hora que ele buga e começa a dar lag nesses comandos. Ou seja, o que eu fiz... Há um tempo atrás, ele vai dar resposta só lá na frente. E isso tá me incomodando. Tipo, eu pensei primeiro que era um jogo, mas aí começou a aparecer com vários jogos. E aí eu pensei que era o teclado. Só que... Tanto o SDF, quanto o WSD fazem a mesma coisa. Então, eu não acho que é o teclado. Parece divertido. Eu já fui ler e acabei com eles todos. Não, não exatamente um cérebro. E esse módulo lógico aqui? Você é um acreditável para o seu uniforme. Oh, isso me lembrou. Eu tenho que olhar para nós um uniforme. Então, isso é isso, então. A clave para a humanidade sobre os mecanismos. Eu te agradeço com a gratidão da resistência, mas... Eu acho que você quer algo de um pouco de tacto. Então, aqui são algumas coisas para o seu problema. E um pouco de algo para me lembrar. Me lembrar. Me lembra. Me lembra. aqui, ganha um bastão de choque, parece que ele é bom com mecanoides, pelo que o cara falou, essa arma aqui também deve ser boa, um canhão de choque, deve ser boa pra caramba, a gente tem alguns bits, etc, né, essas fichas de bits eu fico meio bugado, mas acho que elas são pra gente comprar coisas depois, vamos ver aqui, meu personagem tá bom, eu tenho habilidades, vamos ver, eu não tenho nada de habilidades pra melhorar, nem de talentos, nem nada, a minha reputação, ó, secundária com desertores tá venerador, premissas espaciais tá venerador e com o resto tá neutra, quer dizer, com conselho tá um pouquinho negativa, ó, desertores é um pouquinho negativa, mas ok, e com premissas espaciais um pouquinho só negativa, tá bom, nossa, eu posso passar umas armas minhas pra Parvati, né, eu tô deixando ela só com a pistola, que tristeza pra ela, gente, ahn, tomo um rifle de assalto pra você, esse martelo de impacto parece legal, e ele dá dano de choque, então é bom contra, contra, ahn, ah, Jesus, ele é bom contra a, ahn, ahn, ah, esse aqui, excelente, pode ficar pra você. Bastante choque que eu tenho. Acabei de ganhar. É, agora é o seguinte. O que eu quero fazer? Esqueci de olhar aqui. Vamos ver o manual ilustrado. Onde que é essa missão? Se for aqui perto... Hum... Não, gente. Desculpa. Eu não quero... Pera. Eu não tô querendo fazer essas missões que me levem pra muito longe porque eu quero logo terminar a minha missão principal. Só que as missões secundárias desse jogo são legais e eu tô ganhando XP. Tipo, eu tô nível 6. Essa próxima missão se eu concluo ela acho que eu vou pro nível 7 de uma vez. Eu já vou sair daqui com um nível muito interessante, eu acho. Olha, eu vou passar aqui no meio. Mas eu tô meio receoso por causa daqueles primatas. Se aparecer um, eu vou ser obrigado a incinerar ele. Primeiro primata que aparecer na minha face, eu vou ter que incinerar ele. Eu tô ouvindo barulho. E eu tô com o fone invertido. Não. É porque tem um tem um lado aqui do fone que eu não sei se ele tá invertido ou não. Saqueador, 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 saqueador. Saqueador morreu. Saqueador vai morrer. Saqueador. Saqueador. Nós matamos. Olha, a gente tá muito perto de sub-nível. A residência do coletor é aqui, né? Ah tá, tem que passar por aqui. Vamos lá. Então eu escondi eles numa caverna perto do rio. Lá vai, gente. Encontro de área. Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Por que jogo? Ainda bem que a gente corre rápido e consegue chegar nos lugares rápidos. Tipo assim, rápidos, entre aspas, né? A gente gasta um tempinho, mas é um tempo não tão grande quanto poderia ser. Eu já passei tudo por aqui. Se tiver saqueador aqui é porque é burro, porque eu já matei os que tinha aqui há um tempo atrás. Tá, a gente tá na caverna aqui. Vamos na caverna. Isso daqui é... Calma, calma. Olha sempre... O que é isso? Um cofre. Vamos. Peguei tudo. Estamos, ó, level 7. Eles estão querendo que a gente melhore nossos personagens, né? De novo, diálogo é sempre muito importante. Curtividade, tecnologia. Vou aumentar 3 também. E o resto aqui, ó. Defesa. Vamos colocar as armas brancas. Nem melhorei liderança, né? Deixa eu tirar um de... Tem como tirar um de tecnologia? Tá. Beleza. Um pra liderança, pelo menos, e etc. E tem os meus aqui, né? Que eu já fiz minhas alterações, né? Ótimo. Vamos aplicar. Vai. O que é mais? Talento. Pê. Mano atenção alta. Pera aí. Ah. Vou aumentar minha capacidade de carga, né? Porque... Tá ficando difícil. Eu não tenho talentos? Pera. Eu não ganho sempre talentos. Quando eu... Subo de nível. O jogo, me ajuda? Tá bom. Consegui o negócio aqui. Agora eu preciso voltar pro Vigário Max. Pra eu voltar pro Vigário, eu vou tentar sair pelo outro lado da caverna. Tem outro lado? Tem, né? Tem um mega barulho aqui. Nossa senhora! Nossa senhora! Só corre. Eu acho que se eu tivesse tentado entrar por ali, eu tava um pouco mais ferrado. Tá, eu machuquei um pouquinho. Tudo bem. Relaxa. E você, Parvati? Machucou também? Não. Viu? Ela é muito mais esperta do que eu. Lá vamos nós. Caraca, que estranho. É a anatomia interna de um canírio. Vamos lá. Olha o guardinha. Cadê o Vigário Max? Eu tô passando pelos caminhos mais bizarros aqui dentro da cidade. Só pelos bequinhos. Vamos. Parvati, você tá me seguindo, né? Isso. Só pelos becos. Vamos. Eu não atiro em nenhum morador, porque eu não quero ter problemas com ninguém. E aí, Vigário? É um bom dia em Edgewater. As canárias riram, as luzes e as linhas riram. Eu acho que isso significa que os dois de vocês puderam assinar a questão? Isso. Não sei se é melhor escolher. O maior bom pode ser difícil de determinar. Ninguém de nós pode saber os efeitos de nossa decisão em um ano, ou dez, ou cem. 100. Pegue com futebol no fato de que suas escolhas sempre, ultimamente, em relação com o grande plano. O que é isso? Maravilha! Isso é fantástico! Bem custa todos os sacrifícios que eu... Espere... O que é isso? É isso francês? Eu não posso ler francês! É uma brincadeira, é o que é. É francês! Ha! Estava tão alto e poderoso, ensinando aos jogadores sobre seguir o plano enquanto lutava em cada turno. O que é isso? O que é isso? Você não queria o livro para impedir que as pessoas lessem? Eu só queria ele para você. Bem... Sim. Mas eu te assuro, não foi para ganho pessoal, só para o maior bom. Ah, tá! Eu passei minha vida procurando as chaves para deslocar os segredos da equação universal que sobretudo o plano. Eu esperava que esse livro mantenha algumas dessas respostas. Eu fiquei tão desesperado, até mesmo me ensinando a essa plaga-reddena para encontrar a maldita coisa. Todo o tempo e o sofrimento que eu passei. Pelo menos você ainda tem o seu trabalho na missão daqui para dar uma proposta à sua vida. Por favor. Como se minha vida não teria mais significado do que prosseguir em um monte de desesperado. Nada pode ser mais excluído do que discutir a natureza da realidade com pessoas que não têm interesse além do seu próximo programa Aetherwave. Mas isso não está aqui ou lá. O que eu preciso fazer agora é encontrar um tradutor, obviamente. Mas para fazer isso, eu primeiro preciso segurar o transporte. Você tem um navio. Talvez eu possa me fazer uso de sua equipa. Você tem alguém conhecido. Você tem alguém que conhece? 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 Não para não mencionar um adolescente na partida. Eu sou 28. Exatamente. Eu sou bem fácil com uma espécie de bola. Ou qualquer instrumento, realmente. Eu sou também uma espécie de arma, se trata disso. Eu normalmente posso falar o meu caminho fora do conflito. Ah, eu sou bastante competente em hacking computadores também. Compreendendo computadores, mas eu admito que eu o tomo mais longe do que a maioria. E eu fui o 32º durante os dias de seminário. Eu deixei muitos inimigos morando no campo. Você é meu vigário? Porque do jeito que eu falo, não parece muito vicariado. Claro. Eu sou um vigário que está dedicado a sua chamada. Mais dedicado do que qualquer outro que você encontrará nessa colônia. Eu entrei na OSI para ajudar a decipherar o grande plano. Mas, em vez, eu terminou o vigário em uma prisão por causa da ignorância e da política. Então, eu vim aqui. Satisfado? Eu acho que você não estava sendo totalmente honesto comigo sobre esse livro, com a parada. É o jornal de um dos originais da filosofia 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 Tudo possível quanto mais a gente não está avocada disso. Mas, nós não descobrimos nenhum novo no plano por um tempo por muito, muito tempo. Eu tive uma ideia de obter a verdade, não importa onde nós nos encontramos. Eu tive a ideia pior de compartilhar minhas pensamentos com o Superior. E esse é o longo e médio disso. Então, Então, o que você acha? Fantástico! Eu prometo que você não vai perder isso. O Bedwater vai te esquecer. As pessoas aqui sempre tinham coisas boas para dizer sobre o seu vicar. Obrigada, Sra. Holcomb. Eu estaria feliz por ter mudado no cenário. E deixar este lugar por trás. É o meu prazer de servir como sua vicar, Capitão. Ok, agora eu tenho dois parceiros. Agora eu tenho duas pessoas que vão me seguir. Vem? E aí, Vigari? Vambora, gente. E agora, gente? É hora de irmos para nossa missão. Finalmente! Você acorda também, Vigari? Isso, beleza. Eu sou burro. Outro defesa que eu tenho. Achar que o botão F é o botão que faz ações. O botão F, nesse jogo, é o botão que cura. Estou quase trocando ele. Estou trocando por um botão que eu aperte com muito menos frequência. Para não cometer esse erro. Porque se eu errar meu dedo no D aqui, eu posso me curar sem querer. E agora, eu estava querendo abrir a porta. Em vez de apertar o E, eu apertei o F. Caraca, eu tenho dois companheiros agora. Que beleza. Deixa eu ver aqui agora. Eu tenho, ó. Parvati. Tá. Vigari Max. O que você tem? Ah, não. Você está bom. Beleza. Se vira aí. Se alguém te atacar, você se vira. Ok. Para chegar lá, eu tenho que passar aqui por baixo. Vocês me sigam, por favor, gente. O xinca aparecer aqui vai tomar tiro. Ah, eu lembro. Eu passei por aqui na hora que a gente estava vindo. A gente passou tudo aqui e subiu. Saudades desse comecinho. Muitas saudades. Eita, lagadinha. Carregando cenário novo, né? Então, vamos lá. Estamos chegando na nossa nave. Será que a Parvati vem com a gente? Essa é sua nave? Oh, minha estoura. Ela é tão bonita. Ela ainda tem um nome? Qual é a sua modelo de condução? Oh. Meu Deus. Escutei-me babelando. Quando eu era em Edgewater, eu sonhei de voar em uma verdadeira nave. Trabalhando em uma verdadeira. Trabalhando para uma equipe adequada. Eu sou a única mecânica que o Edgewater tem, mas... Toda vez que eu penso em voltar, eu entendo essa... Descobrindo a sensação. Eu entendo que você mexeu para voltar, você não parece ser feliz em Pontagra. Ah, é uma vez que você diz isso. E você está certo. Eu não estava feliz. Eu quero perguntar algo e você pode dizer não. Mas... Eu posso vir com você? Eu posso acertar a sua nave. Eu sei as minhas válvulas de válvulas dos meus catalisores e eu posso manter a sua nave cantando. E se você nunca precisa de um par de olhos assistindo a sua trás, eu também posso fazer isso. O que você acha? Não estou interessado em falar de adeus, nossa. Seria legal ter sua companhia, escolher a cabine será sua. Tipo, mano, ela acompanhou a gente o tempo todo. Eu conheço já um pouco dela, então vai. Sim. Eu quero dizer... Obrigada. Você não vai se desistir, senhor. Capitão. Eu posso te chamar de Capitão agora. Ha! Eu tenho um Capitão. A cidade é uma coisa muito boa, então vou deixar vocês com um pouquinho aí. No próximo episódio nós vamos conversar com a Ada, que é nosso computador principal aqui da nave. E vamos ver como poderemos sair deste planeta e viajar para os outros. Porque o nome do jogo é The Outer Worlds, ou seja, tem vários outros mundos para a gente explorar, né? Tem vários mundos externos para nós explorarmos, beleza? Mas, galera, muito obrigado por ter acompanhado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhar ele e se inscrever no canal, que ajuda bastante, beleza? Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? É sempre importante receber notificações de vídeos, porque eu não tenho muita frequência para postar, então... Ajuda bastante a vocês saberem quando tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Galera, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Até mais, valeu e... Pui!